Mas então, Dominar 400 é uma vela ou três velas, né? O último vídeo que trouxemos aqui no canal falando a respeito disso, né? Eu deixei ali pra vocês no ar evidências que comprovam que o motor da Dominar 400 agora tá vindo com uma vela. Pois é, fomos meio que atacados indiretamente. Algumas pessoas reverberaram que isso poderia ser uma fake news. Tá tudo certo, né? Isso causa uma certa estranheza. Mas no vídeo eu levantei as questões pra vocês e deixei claro que eu estava esperando um posicionamento da Bajaj Brasil. E agora, meus amigos, o posicionamento chegou. Eu tenho aqui a resposta oficial da Bajaj Brasil. E eu vou ler aqui com vocês. Mais uma vez, eu quero agradecer a todo mundo que me ajudou a fazer essa pesquisa. Todos os lojistas que eu falei também. Galera, principalmente um pessoal de bem que quer manter os seus clientes informados com a maior transparência possível, tá? Mais uma vez, eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal e ficou aqui comigo todo esse tempo. E eu peço pra que você ainda não se inscreveu. Dá uma olhada aqui embaixo e dá uma olhada também no sininho. Até você que já se inscreveu, dá uma olhada no sininho. Vem se tá ativo todas as notificações. Que aí você fica por dentro de tudo que acontece no mundo das rodas que eu trago aqui pra vocês. Beleza? Então, como eu disse, né? A resposta da Bajaj está aqui em minhas mãos. E eu vou ler pra você, beleza? Se precisa de um seguro, correto Santana aqui na descrição. Tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que vem pelo garagem no dia esse padrão. É nóis. Vou ler aqui pra você. E no final do vídeo, no decorrer do vídeo, eu vou trazer mais algumas informações sobre pneu e algumas dificuldades que estão tendo alguns clientes. Por aí, beleza? Então bora. Vem comigo aqui. E aqui já começa daquele jeito. Oi, Marlon. Tudo bem? Agradecemos por sua pergunta sobre a mudança na configuração de vela de ignição do motor da Dominar 400. A transição de uma configuração de três velas para uma única vela foi motivada pelas exigências de normas de emissões do Euro 5 ou BS6, tá? Que é a base de homologação de veículos no Brasil. Que requerem que o motor funcione de forma tequiométrica com uma razão a combustível de 15 para 1 na conversão eficiente do catalisador, especialmente para as emissões de dióxido de nitrogênio. Neste contexto, a operação estequiométrica diminui a vantagem da configuração de múltiplos plugs, tornando-o mais eficiente e compatível com as regulamentações ambientais e a implementação de uma única vela de ignição. Essa mudança visa garantir que o motor atenda aos padrões de emissões mais rigorosos e contribua para uma melhor qualidade do ar, sem impactar na performance do produto. Mais uma vez, mostrando para vocês aqui um comunicado oficial da Bajage Brasil. E sim, todos os motores daqui para frente serão apenas uma vela por questões de normas e leis de poluentes da nação, ou seja, Euro 5 e BS 6. Com toda certeza, para quem não sabe, está na mesma do Promote M5 também, ok? Mais uma vez, salientando o compromisso do canal com vocês em trazer uma informação verídica, tá? No primeiro e no segundo vídeo, eu mostrei para vocês as evidências do que estava acontecendo e agora a Bajage Brasil acabou de confirmar tudo que a gente levantou no vídeo em questão, beleza? Então bateu 100%, não tem nada de fake news, não tem nada de astrômetro e não tem nada tirado do fufu, é exatamente. Tudo isso foi 100% confirmado agora. E agora também eu vou falar para vocês algumas coisas que estão acontecendo com alguns proprietários de dominar 400, que estão tendo algum tipo de problema na hora de fazer a transferência dessas motos, ok? O Alexandro, ele me disse muito mais informações do que está acontecendo, que eu não trouxe no primeiro vídeo, porque eu resolvi focar na questão da vela primeiro, ter a confirmação da Bajage e agora que a gente teve a confirmação. Eu vou falar para vocês do que está acontecendo nas lojas, mas ainda estou esperando a confirmação disso com a Bajage Brasil, ok? Então, já estou deixando claro que são evidências por enquanto, ok? Mas dada a circunstância e inúmeros vídeos circulando na internet, se trata de mais um fato, só que a respeito do que eu vou falar para vocês agora, ainda estou esperando a confirmação que eles ainda não me responderam a respeito disso, ok? Bom, vamos lá. O que está acontecendo, pessoal? Essas dominadas 400 que estão chegando agora com uma vela, estão vindo diretamente da Índia, beleza? Então, tem um número no chassi que não está cadastrado ainda aqui no Brasil, portanto, algumas pessoas estão tendo dificuldades para fazer a transferência, ou seja, alguns não estão conseguindo fazer a transferência desse modelo. Pelo que me disseram, o Alexandre me disse que tem um número a mais no chassi, uma numeração diferente que não está cadastrada aqui no Brasil, mas isso é questão de tempo, tá, pessoal? Alguns vendedores já me disseram que a Bajaj já encaminhou até o órgão responsável aqui no Brasil, mas vocês sabem como é funcionário público, né, meus amigos? É tudo aqui no Brasil, demora um pouco para acontecer, então já está tudo no trâmite para ser normalizado. Agora basta eles quererem fazer isso da forma mais rápida, porque o que era da parte da Bajaj, a Bajaj já fez e está esperando agora os órgãos responsáveis aqui no Brasil para dar continuidade. Uma coisa também que aconteceu, e isso é fato, tá? Você pode ir nas lojas, conferir, e eu tenho recebido inúmeros relatos de inscritos dizendo que as Dominares 400 que estão vindo agora não estão vindo mais com o Pirelli Diablo Russo 2, exatamente. Estão vindo com um pneu indiano lá, que eu não soube ainda nem a marca desse pneu. É o mesmo pneu que é vinculado nas Dominares 400 da Índia, então é um pneu um pouco diferente, não é um Diablo Russo 2, mas também me disseram que não é um pneu de toda via ruim. Se eu não me engano, o Marcelo Dávila já me disse que esses pneus são equipados na Dominar 200, é a mesma marca de pneu, e ele falou que é um pneu muito bom também, e para ele não impactou tanto assim. Porém, tem algumas pessoas reclamando da Dominar 400 deles, não está vindo mais com aquele Pirellão Diablo Russo 2. Então, tem gente que não gostou muito dessa mudança, mas eu estou repassando aqui para vocês o que está acontecendo agora. Lembrando mais uma vez, estou esperando a confirmação dessas duas novas coisas que eu trouxe para vocês no vídeo, ok? Estou esperando a confirmação, mas, dadas as circunstâncias, vai ser mais uma cravada 100%, porque é o que está acontecendo nas lojas, tá? A respeito da Dominar 400 aqui no Brasil, ela segue em alta em placando horrores, porque é uma moto muito procurada, e acredito que você não deva deixar de comprar esse modelo, só porque agora é uma única vela somente, tá bom? E esse motor, pelo que eu levantei as informações, ele já está atualizado na Índia desde janeiro de 2024, que houve essa atualização para o BS6 na Índia. E aqui no Brasil, é só mais uma consequência da atualização de lá, que veio para cá agora. E esse motor da NS400 é o mesmo motor que dá para a gente conferir nas imagens, né? Que eu já trouxe vídeo aqui para vocês, esse vídeo aqui vai ser mais direto, mas é o mesmo motor que virá agora na Dominar 400, ok? Na verdade, é o mesmo motor da Dominar 400 que virá na NS400, beleza pessoal? Mais uma vez, queria agradecer a todo mundo que me deu apoio, que se inscreveu no canal nesses dias, e a informação bateu 100% no vídeo que eu fiz, ok? Tamo junto, beijo no coração, espero vocês no próximo vídeo. Fui, é nóis!